Música Louvamos-te a Deus pelo dom de Jesus Que por nós pecadores foi morto na cruz Aleluia, toda glória te rendemos sem fim Aleluia, tua graça imploramos, amém Louvamos-te a Deus pelo Espírito Que nos tira das travas e a Cristo conduz Aleluia, toda glória te rendemos sem fim Aleluia, tua graça imploramos, amém Música Louvamos-te a Deus e ao teu Filho de amor Que foi morto, maldito e supremo Senhor Aleluia, toda glória te rendemos sem fim Aleluia, tua graça imploramos, amém Ó, vem nos encher de celeste fervor E fazemos fluir teu amor Aleluia, toda glória te rendemos sem fim Aleluia, tua graça imploramos, amém Aleluia, tua graça imploramos, amém